MÚSICA 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 Há uns que vão para beber e outros vão para molhar, as moças vão para mexer e os moços devem encatar. Vou terminar minha cantica, espero que vás tenhas minhas ideias, Deixo um abraço a todos vós Aqui no pé, nas duas rejas Afasta, afasta, na minha aldeia Vamos dançar, vamos dançar Oi, sim, na noite, sempre a mexer Oi, sim, parar, oi, sim, parar A festa, afasta, na minha aldeia Vamos dançar, vamos dançar Oi, sim, na noite, sempre a mexer Oi, sim, parar, oi, sim, parar Mais uma vez, afasta, afasta, na minha aldeia Vamos dançar, vamos dançar Oi, sim, na noite, sempre a mexer Oi, sim, parar, oi, sim, parar Muito obrigado, nem que desse mês Pode vir ter comigo, atrás do palco Obrigado, um grande abraço Obrigado, obrigada Obrigado, obrigada Tchau, tchau.